Olá pessoal, vamos agora resolver nosso exercício sobre répteis. Esse é um exercício da FUVEST e diz assim Qual das estruturas abaixo é a melhor explicação para a expansão e domínio dos répteis durante a era mesozoica, incluindo o aparecimento dos dinossauros e sua ampla distribuição em diversos nichos do ambiente terrestre? A. Prolongado cuidado com a plore, garantindo proteção contra os predadores naturais B. Aparecimento de ovo com casca capaz de evitar o dessecamento C. Vantagem sobre os anfíbios na competição pelo alimento D. Extinção dos predadores naturais e consequente explosão populacional E. Abundância de alimento nos ambientes aquáticos abandonados pelos anfíbios Bom pessoal, para responder essas questões, vamos primeiro analisar algumas características gerais dos répteis De modo geral, os répteis não possuem cuidado parental As fêmeas e os crocodilos até cuidam dos ovos e filhotes por um certo tempo Mas não é um período prolongado O habitat dos répteis é terrestre Até falei para vocês na nossa aula teórica sobre as características que fizeram com que os répteis fossem os primeiros animais A dominarem totalmente o ambiente terrestre, como o ovo com casca e três anexos embrionários, além da pele seca No período mesozoico, os dinossauros eram os maiores predadores Então, eles que se alimentavam das espécies de outras classes animais Inclusive, há indícios de que os mamíferos já existiam nesse período Mas que a expansão das espécies de mamíferos só foi possível após a extinção dos dinossauros Sendo assim, a gente pode voltar agora ao nosso exercício Então, qual das estruturas abaixo é a melhor explicação para a expansão e domínio dos répteis durante a era mesozoica Incluindo o aparecimento dos dinossauros e sua ampla distribuição em diversos nítulos do ambiente terrestre? Vamos analisar primeiramente a alternativa A Prolongado cuidado com a plore, garantindo proteção contra os predadores naturais Ela está errada, pois como vimos, de modo geral, não há cuidado parental em répteis A alternativa B diz sobre o aparecimento de ovo com casca capaz de evitar o dessecamento Até agora, essa alternativa é mais viável, de acordo com o que vimos A letra C, vantagem sobre os anfíbios na competição pelo alimento, está errada Pois se o habitat de anfíbios e répteis são distintos, não havia como ter competição de alimentos A letra D fala sobre a extinção dos predadores naturais e consequente explosão populacional Vimos que os dinossauros eram os maiores predadores, então essa alternativa está incorreta E a alternativa E fala sobre a abundância de alimentos nos ambientes aquáticos abandonados pelos anfíbios Essa alternativa está incorreta pelo mesmo motivo da alternativa C, pois são habitats distintos Então a nossa alternativa correta é a alternativa B, o aparecimento de ovo com casca capaz de evitar o dessecamento E é isso pessoal, muito obrigada por tudo, boa sorte nas suas provas e um grande beijo!